Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje eu converso com a médica do trabalho, Tânia Dias da Silva, sobre resiliência. Tudo bom? Tudo ótimo, Mônica. É um prazer ter você aqui para falar de uma coisa muito importante, a resiliência, porque eu acho que as pessoas talvez não saibam o quanto é importante nós termos resiliência, não é verdade? Com certeza. É uma forma de a gente saber lidar com situações difíceis que acontecem no nosso dia a dia. É, nós vamos começar falando exatamente isso, o significado de resiliência. Bom, a resiliência é a forma com que você reage a os estímulos graves que acontecem na sua vida, a situações de estresse intenso. A partir desse estresse, você pode ou entrar numa situação patológica, doentia, ou então reagir de uma forma positiva, voltando à sua característica normal. Então, as pessoas resilientes são aquelas que conseguem voltar ao normal depois de uma situação de estresse intenso. A resiliência era um termo muito comum, utilizado na física, antigamente, né? Que era a propriedade de acomodação dos corpos. E hoje, ela foi, esse conceito foi estendido. Tanto para a administração, como para as questões de saúde, psicologia, como também até para a questão de ecologia. Então, como é que isso é usado nas organizações, né? Como é que esse termo é empregado, como é que esse conceito é trabalhado dentro das organizações? Porque você é médica, é gerente lá da Petrobras, né? Conta para a gente um pouquinho. É, isso. Eu sou médica do trabalho há 25 anos, né? Algumas pessoas entendem ou conhecem pouco sobre a medicina do trabalho. As pessoas estão acostumadas que o médico do trabalho é aquele que faz a admissão, demissão, os exames periódicos, mas vai muito além disso, né? O médico do trabalho tem uma característica de prevenção, né? Sim. Então, hoje, nas organizações, tem aumentado muito a questão de tanto ausência, o absenteísmo, que a gente chama, as faltas e as doenças por problemas de saúde mental. Porque o nível de cobrança, as questões relacionadas ao trabalho, tem gerado um estresse fora do normal nas pessoas, né? E hoje, a gente tenta trabalhar prevenindo essas questões. Como? Desenvolvendo um mecanismo para poder lidar com as situações difíceis, que acontecem no dia a dia da gente. Então, a resiliência é um desses temas, né? É um desses mecanismos. Então, ele tem sido muito ressaltado nas organizações, para que as pessoas saibam lidar com a competitividade, com as situações de estresse. Isso também pode ser extrapolado para o dia a dia, né? Agora, isso não seria mais, vamos supor, uma atividade do RH das empresas? É, hoje, nós procuramos trabalhar sempre em equipe multiprofissional. Não existe, como havia antigamente, aquelas caixinhas bem detalhadas. Não, isso é só do RH, isso é só da saúde, isso é obrigação do gerente. Dentro das empresas, são equipes que trabalham junto. Então, o RH tem a forma dele de atuar em treinamentos, reforçando essas características. O médico do trabalho também atua em conjunto. Por quê? Porque ele vai estar prevenindo uma doença. É muito mais fácil prevenir do que depois estar tratando as pessoas já com a consequência da doença. E até apoiando as chefias também, para que as chefias sejam formadas, para orientar, para ressaltar isso. Então, o médico tem que entender, o médico que atua na empresa, o médico do trabalho, tem que entender a rotina de cada um. Como que é a realidade do trabalho dessas pessoas. Seja numa exposição ao risco químico, físico, que é o caso do ruído, da exposição ao produto. Como também da ambiência do trabalho. De como são as relações, como é o nível de pressão. Hoje, eu trabalho na Petrobras. Mas eu já trabalhei em empresas de telefonia, de atendimento, onde são cobradas as metas. Você tem que falar o telefone. Você tem que atender o cliente de uma forma positiva. E muitas vezes, aquilo gera uma angústia para o trabalhador. E como que ele lida com isso? Se ele for querer explodir, ou com o cliente, no caso, do telefone, ou com o chefe dele, ele vai perder o emprego dele. Que é uma questão muito ameaçadora. Então, ele tem que ser treinado para que aquilo ele entenda que é o papel dele. Você acha que isso faz parte da resiliência? Faz. Faz parte da resiliência. A resiliência é trabalhada a partir de habilidades de vida. Quais são essas habilidades de vida? É você saber se relacionar com as pessoas. É você desenvolver a empatia. Quer dizer, se colocar no lugar das outras. Ter capacidade de adaptação a situações novas. Exatamente. Adaptação a mudança. Falou muito bem nisso. E também o autoconhecimento. Então, você tem que desenvolver o seu autoconhecimento. Aquilo que realmente te incomoda. Aquilo que te traz, vamos dizer assim, desagrado. Porque, no fundo, nós precisamos do trabalho. Seja ele qual for. E você tem algumas escolhas que você precisa fazer na vida. E não depende só da gente, ou da estrutura da empresa, ou do próprio chefe, modificar aquela situação. Nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Tá bom. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, qual é a importância da manutenção do condomínio? E por que não pode sempre ter o mesmo valor o condomínio? Veja, Mônica, a questão do mesmo valor, primeiro, a questão econômica. Nós sabemos que, apesar de todos os esforços dos governos que vêm se sucedendo, a inflação existe. Existe. E é uma inflação que, muitas vezes, nos pega de surpresa. Quando a gente vai ver, um determinado produto já aumentou muito. Então, você tem que alinhar o teu custo do condomínio. O condomínio nada mais é do que um centro de despesas visando a manutenção e conservação dos imóveis que ali estão. São vários imóveis dentro de um só terreno. Então, você tem que ter a manutenção preventiva, principalmente. E essa acaba levando dinheiro, por quê? Porque você, num lugar que nem o litoral nosso, tem muito mais desgaste de material, muitas vezes. Então, você tem que prevenir isso. Tem algumas leis que determinam que seja feita a vistoria, mas não pode ficar só nisso. Você tem que aprofundar e fazer com que aquela estrutura física que é o condomínio seja segura. E há uma depreciação natural, não existe? É lógico. Mas, assim, a conta não vai fechar se você falar assim, não, eu vou manter o valor do condomínio para que todo mundo não seja inadimplente. O problema é que, além da depreciação natural, você não fazendo os serviços de conservação necessários, você vai tornar aquele imóvel depreciado e perigoso. E depois faz um mau negócio, ou até corre um risco que é desnecessário. As pessoas, muitas vezes, não entendem que o síndico, às vezes, fica em situação difícil, porque na hora que ele vai gastar o dinheiro, ele não tem a compreensão dos condomínios. Entendi. Então, as pessoas têm que saber que aquele custo é para que os imóveis, embora depreciados, eles possam ter segurança. E aí, na hora de uma venda, você possa ter algum lucro, que é o que se espera. Muito importante. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Não saia daí. O Espaço SICOM, o novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista. Informações 13 3326 383.